Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje eu vou falar de uma coisa super polêmica, que é hormônio. O que eu vou falar que eu acho que tá incomodando muitas pessoas, que tá todo mundo, um monte de gente tá perguntando, eu vejo um auê no meio da mulherada, principalmente as mais velhas, né? Que é o tal do chip da beleza. O que que acontece? Eu não vou me aprofundar na parte de hormônio, que é... Acho que todo mundo mais ou menos sabe, eu vou falar o básico, que é testosterona, que é o hormônio mais masculino, quer dizer, é o hormônio do homem, né? Que tu fala do homem, entre as, todo mundo tem os dois. Mas assim, o homem tem mais, então massa muscular, aumenta mais, menos gordura, por isso que a gente tem aquele probleminha, né? Que a gente tem celulite e tal. E a mulher é progesterona, né? Que é a nossa amiga, quer dizer, inimiga, porque ela dá, ela dá fofura àquela candice de toda mulher. Mas ela também traz celulite e lá, é retenção líquida, ela demora, quer dizer, dificulta a queima de gordura. Então, é... Todo mundo tem um pouco de cada e isso desregulado fica uma droga. Sou a favor da reposição hormonal de toda mulher que estiver com necessidade disso ou daquilo. Só que a partir do momento que você topou fazer a reposição hormonal, seja em que idade for, tem que estar com os exames em dia e tem que ser com um médico muito mega, super especializado pra poder mexer e modular isso aí. Porque é o seguinte, tem várias, assim, cada um fala uma coisa. Ah, é da câncer de mama, da câncer daquilo disso. Não é bem assim, tá? Tem coisa, já foi mais do que comprovado que vários hormônios que foram falados que, ah, esse da câncer de mama, isso, aquilo, tipo, foram por água abaixo por vários estudos. Mas esquecendo tudo é a história do bom senso. Hormônio, bom senso e o super do médico. Aí vem a modinha... Ah, então eu quero, tá, eu quero rasgar, quero ficar magra, quero não sei o quê, quero não sei o quê. É o que eu vivo falando, eu já sou magra. Aí todo mundo falou, até comentou, Ah, mas você vai viajar e volta magra. Pior é que eu volto magra, não porque eu quero, entendeu? Eu não gostaria de voltar mais magra. Mas eu emagreço porque eu, quando eu viajo, eu fico calma, tranquila, eu desincho, na verdade. Magra, magricela, saco de osso, Olivia Palito, eu sempre fui. E isso era ruim pra mim antes, agora tudo bem, é bom. Então o que eu faço? Eu vou e tento encher o meu corpinho de músculo, né? Mas tá, vamos supor uma pessoa que tá acima do peso, não quer, não consegue de jeito nenhum. Aí ela vai no médico, aí elas vêm com esse chip da beleza. Que é, o que é o chip da beleza? Eles pegam um chip, que não é um chip, é tipo uma ampolinha, alguma coisa. Que ela é subcutânea, ela é colocada dentro da sua pele, costurada, é um pontinho. Eu nunca vi, assim, ao vivo, mas pelas pessoas que eu vi, que já colocaram, é uma cicatriz de nada. É uma bobagem. Qual o problema e por que eu sou contra do chip da beleza? Que não é da beleza, na verdade, é de tudo. Porque a partir do momento que você coloca uma coisa dentro lá de você, um chip de alguma coisa, ele pode, vamos supor, ele tá cheio de hormônio, de vários tipos, né? O médico vai lá e fala, ah, você precisa de mais progesterona, você precisa mais de testosterona, tarará, enfim. E junta tudo num componente. Aí vai pra dentro da sua pele. E se você tiver uma reação contrária, como que faz? E se você, quando for tirar, eu já vi gente, e já vi, não adianta o médico falar que não, mas eu já vi gente que esse chip não foi achado. Então, tudo bem, os médicos vão falar, não, mas é super controlado, super não sei o que lá. Mas é um combo, gente. É um combo de coisa que tá dentro da sua pele. Não dá pra tirar. Ah, deu espinha, enchei demais em coisa de uma... Tem gente, cada um tem uma reação. Você pode ir na semana seguinte, simplesmente assim, tá, sei lá, deu tudo errado. E cadê? Tudo bem, tem gente que fala, ah, não, é super simples, faz um cortezinho e tira. Não precisa. Você vê assim, eu sou contra, não gosto. Eu sou a favor de reposição hormonal, desde que você vá no médico. E veja item por item. E vá modulando. Ah, eu dei um pouco disso, daquilo e deu errado. Então ele diminui, é tudo separado. Qual o problema? Você faz separado. Hoje em dia tem o gel bioidêntico, não é? Não são essas... E tudo isso que eu tô falando é bioidêntico. Que é uma coisa que é muito próxima, é feita, manipulada, mas é muito... Chega muito perto do que você produz. Não adianta ficar comprando em farmácia, já feito por indústria, aquilo industrializado, feito pra todo mundo, que não é. Cada um é cada um. Ainda mais se tratando de hormônio. De tudo é diferente. Não adianta você falar, aí eu vou fazer a dieta do... A tal da... Jejum intermitente. Uma deu certo, ok. Mas não é pra todo mundo que dá certo. Aliás, essa, aliás, nunca vi a maioria ter dado certo. Mas a mulherada continua lá, firme e forte. O que eu acho que tem que ter é uma qualidade de vida decente e ter vergonha na cara de cortar as coisas que a gente tá careca de saber. A gente sabe o que tem que cortar. Que não pode açúcar, não pode farinha branca. Que tudo isso... Não é que você tem alergia a glúten, a lactose, isso. A gente já sabe que farinha branca... Branca... Não. Farinha branca... Nossa! Farinha branca inflama, leite inflama. Então, açúcar é um veneno. A gente já sabe, né? Mas se a gente quer comer... Eu adoro bala de... Aquela bala de gema, de ovo. Eu vou lá e como. Eu já sei. Mas não é... Isso não é uma frequente. E é um vício, tá, gente? Açúcar é assim. Farinha branca... Eu não como farinha branca, eu não gosto. Então a gente já sabe o que tem que cortar. Começa cortando. Vai no médico. Façam todos os exames. Vê o que que tá certo, o que que tá errado. Não me põe, não me coloca nada na pele lá, no seu corpo por dentro, sei lá. A gente não sabe o que pode acontecer. Faça tudo separado. Às vezes o médico manipula aquelas fórmulas com 30 mil coisas junto. Tem coisas ali que vão dar errado. Ele não te conhece direito, é a primeira vez que você tá tomando. Acabei de começar no médico. Aí você pega, deu errado, joga no lixo. E é puta grana aquilo lá. Normalmente elas são caras. A melhor coisa é ter separado. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas pelo menos, deu uma coisa errada? Tira. Sempre falando com o médico e observando o seu corpo. Sabe? Não adianta simplesmente fazer o combo. Ai, que prático. Agora são duas por dia. Nossa, tô... Tem tudo aqui. Tem tudo, mas aí se der errado, você não sabe o que que deu errado. Então, façam por favor. Se cuidem com um médico bacana. Não ache que é milagre. Quando vem com a... Ai, aquele médico meu, vou lá, porque ele emagreceu a fulana. Ah, você não sabe. Menina, eu perdi 10 quilos em uma semana. Pode crer que vai dar errado. Você vai perder, depois você vai voltar. Não é em uma semana que você vai ter a consciência. Se você não teve a vida inteira, não é em uma semana que você vai mudar a sua alimentação. Não é em uma semana que você vai conseguir massa muscular. E não é em uma semana que você vai ter essa troca de gordura pra músculo. Logo, se esse médico tá fazendo isso, ok, você vai ficar sequinha naquele aí uma semana e depois vai voltar igual. Porque se você não mudou alguma coisa na sua vida, você vai voltar e vai engordar os 10 quilos de novo. Então não adianta. Dieta milagrosa não existe. Nem chip da beleza milagroso, nem nada milagroso. A gente já sabe o que tem que fazer. Fazendo a longo prazo. A gente quer na hora, a gente quer na hora. Óbvio que a gente quer na hora. Só que a gente fazendo a coisa direito, vai ser a longo prazo e o resultado vai ser muito melhor. Então, gente, para um pouco, tá? Pelo amor de Deus. E não tem que ficar magra, seca, sabe? Tem que ter músculo, sim, porque quando ficar velha, o músculo é que vai segurar seu osso. Não é a gordura. Então você tá vendo hoje em dia um monte de mulherada magra, mas encosta pra você ver. Flácida. Aquilo ela não comeu, aquele médico que deu aquela fórmula maravilhosa. O que que ganhou? Tirou dela mineral, tirou, sei lá, pôs remédio pra ela não absorver nada. Logo ela vai comendo e vai saindo, né? E o que que acontece? Aquilo acaba com o intestino. Ela vai sofrer lá na frente porque ela não vai ter vitamina suficiente pra sustentar o corpo. Então, vai ferrar e desandar num grau. E normalmente, entre 40 e 40 e pouco, que a mulherada começa a ficar em pânico de perder peso. O que eu tô vendo por aí. E é onde começam as burradas. Aí chega lá na frente e vai colher os frutos. Então, pelo amor de Deus, um pouquinho de consciência. 2018, gente, um pouquinho mais de bom senso. Ok? Então essa é a minha mensagem do dia. É quase isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui, se inscreve, passa pras amigas. Inimiga pode deixar de lado, não precisa passar não, tá? Quem quiser pode entrar lá no site, que é o www.hipnotique.com.br. É isso. Beijo, tchau! 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 Tchau!